Esse bem na casa, o Yakuza dançar Essa nova dança, veio pra ficar Cultura, fatiga, barreira Cultura, fatiga, barreira Pra você que é magolê Cultura, fatiga, barreira Cultura, fatiga, barreira Pra você que é português Cultura, fatiga, barreira Cultura, fatiga, barreira Hoje o mundo já está dançar Esse estilo que tá da show Tô que murra já confirmou No Brasil já está batendo O Yakuza te mostra o toque Presidente que eu tô te ouvindo Cultura, fatiga, barreira Cultura, fatiga, barreira Pra você que é magolê Cultura, fatiga, barreira Cultura, fatiga, barreira Pra você que é português Cultura, fatiga, barreira Cultura, fatiga, barreira Eu te disse o que, que Cultura, fatiga, barreira Eu te disse o que, que Agora aguenta Sai, eu e sai, eu e sai Eu e sai, eu e sai Eu e sai, eu e sai Eu não te disse Segundo a parte como tu estou, seja no canto, seja nascido Kuduro ganha o estatuto, pergunta só no biquilhão Meu papai já tá dançando, minha mamãe já tá dançando Tremura, 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 tremura Kuduro fatiga barreira, Kuduro fatiga barreira Pra você que é mangole, Kuduro fatiga barreira Kuduro fatiga barreira, pra você que é português Kuduro fatiga barreira, Kuduro fatiga barreira Kuduro fatiga barreira, né, eu te disse o que, que Agora aguenta, sai, eu hein, 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 sai Eu não te disse, sai, 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 sai